A gente vai funcionar agora, a gente vai funcionar. A gente vai funcionar, a gente vai funcionar. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Aí, eu ligo a bola da linha em cima. Agora nós estamos aqui batando mais. Já botou óleo. Ele colou aí o sistema. O serviço ali aqui. A lei é a bomba que faz para tirar o vácuo do sistema. Agora ele vai baixar. Só estava dando 25 graus. Agora ele vai estar bem meio. Aí, ó. Está dando 18. Agora ele vai chegar bem. Aí, já está em 10.9. Não saía de 25. Aí, ó. 10.7. Agora vai esfriar aí. Vai pegar. Aí, ó. 6.5. Compressor restado. Dois elétricos. E ainda tem a paleta. Um alongador. E tem a porta ali, ó. E pula. Acredite, se quiser. A quanto chegou, ó. 1.6. E é capaz de baixar mais. Porque o compressor ainda não desligou pelo termostato. Não tem a porta ali. 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 Obrigado.